Antes tarde do que nunca. Pois é, gente, acho que é a primeira vez neste canal que eu irei responder uma tag. Meus amigos aí já estão muito mais antecipados do que eu, estão lá na frente já no quesito tag, no quesito tag, né? Eu digo tag, mas, né, a barra retardatária tá indo devagarinho. Então, dessa vez eu vou responder a tag que me foi marcada pela parte do Itinerante Books, que é a tag Confissões Literárias, tá bom? Mas antes, dois recadinhos. Gente, primeiro, tem muita gente que tá deixando de postar vídeo aqui no YouTube por não ter retorno do público e não ter retorno do YouTube. Então, eu peço pra vocês que todos os vídeos da BAC, vocês assistam, vocês deixem o dedinho aí, sentem o dedo no likeão e deixem algum comentário, tá? Eu preciso do engajamento de vocês pra continuar aqui no YouTube, tá bom? Segundo recadinho, até o final de março, ainda estou recebendo pacotes de presente de aniversário que eu fiz agora no dia 16 de fevereiro. Tenho recebido várias coisas, até o final de fevereiro eu vou continuar recebendo pra, no começo de março, fazer uma live de unboxing, bate-papo e sorteio, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui nos comentários fixados a minha lista da Amazon, que vocês podem me enviar direto alguma coisa. E também o e-mail, caso vocês queiram me enviar algum livro de sebo, tá bom? Essa brincadeira tá muito legal, gente. Eu tô muito curiosa pra abrir, tá tudo fechadinho. Eu não vejo a hora de abrir junto com vocês os pacotes aqui, um monte de coisa que tem aqui, tá? Eu vou, qualquer hora eu vou tirar uma foto, vou colocar lá no Instagram, por isso que é bom também que vocês me sigam lá, os livros e filmes da BAC, que sempre tá mais atualizado do que aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, gente. A tag é Confissões Literárias. Quem começou foi a Cris, do Leio Tudo Que Gosto, depois o Rubens respondeu, do Ler Vicia, depois a Pathy respondeu, do Itinerante Books, e agora, né, a Pathy me taguiou, então eu vou responder agora essa tag, tá bom, gente? Começando, então. Pergunta número 1. Você empresta livros? Eu empresto só se eu tiver muita intimidade com a pessoa, pra que depois eu possa cobrar a devolução pra essa pessoa. Sem eu ficar constrangida e sem que a pessoa fique constrangida também. Porque, fala sério, né, gente? Tu vai emprestar um livro de 200 páginas e a pessoa tá 5, 6 meses com o livro aí, bom, esquece, já era, teu livro não vai mais retornar. Então, assim, as pessoas já não me pedem livros, né, e quando eu empresto, sei lá, pra minha mãe, por Henrique, e aí eu cobro, né, tá? Meu livro tá aí ainda e tal, tá gostando da leitura. Fora isso, não, tá, gente? Já perdi livros aí, minha mãe também, por emprestar e os livros não voltarem mais. Pergunta número 2. Você lê só um livro ou vários? Pois é, eu leio geralmente 3 ou 4, mas eu quero mudar esse hábito. Por quê? Por exemplo, agora, tá? Os últimos livros que eu estava lendo. Essa carta aqui do Oscar Wilde, que é The Profundes, eu li junto com esse thriller aqui do Zincunz, Intensidade, já terminei a leitura dos dois, vai sair vídeo aqui, e estava lendo junto com esse daqui de Tarot, que é 78 graus de sabedoria. Então, geralmente, eu leio não ficção misturado com alguma ficção, mas eu quero ver se eu leio pelo menos dois só, tá, gente? Porque essa coisa de ficar misturando livro, pra mim, não tá dando muito certo. Inclusive, eu tenho uns dois pela metade que eu abandonei por essa coisa de ficar, sabe, pegando um, pegando o outro. Então, é uma coisa que eu quero corrigir, quero manter pelo menos dois. Um de não ficção e um de ficção, tá? Número 3. Eu acho que capas de série, de coleção, óbvio, né, gente? Inclusive, pra mim, o mundo perfeito seria se os livros tivessem todos à mesma altura, porque daí fica lindo na estante aquilo, tudo quadradinho assim, né? Mas, infelizmente, os uns são mais altos, outros mais baixinhos, outros mais ou menos. Mas eu acho que, pra uma série, bom, é o básico, né, gente, que os livros tenham um padrão. Não dá pra tu fazer uma coleção, uma série e ter cada livro de uma forma, né? Eu acho que, pra coleção, pra série, tem que ser padrão, né? Por favor. A gente também tem que ser um pouco exigente, né? O que mais? Você pula páginas? Pergunta número 4. Pulava, gente. Até pouco tempo atrás, quando o livro tava meio chato, começavam aquelas digressões enormes, eu pulava umas páginas, sim. Mas agora, o que eu tenho feito é uma leitura rápida. Então, eu pego ali o miolo da página, passo os olhos por cima, inclusive, eu fiz isso com esse livro aqui, tá? Ele é muito legal, mas ele não tem diálogos. Então, é um livro tudo narrado pela terceira pessoa e, às vezes, fica um pouco cansativo. Porque a mulher pegando o martelo, batendo em cima do prego, usando uma força que deixa ela cansada e não sei o quê, e o prego não afunda, sabe? Então, assim, são coisas que até pra andar a leitura, a gente passa os olhos e já pega a ideia central, né? Então, quando é assim, eu tô fazendo esse tipo de leitura, tá? Número 5. Calhamaços ou finos? Depende, né, gente? Eu gosto de intercalar. Se eu pego um livro grosso, um livro de leitura densa, logo depois eu gosto de pegar alguma coisa mais leve, mais ágil, mais fácil pra ler, pra fazer a estante rodar também. Eu não gosto de ficar empacada em muitos livros. Então, assim, também depende, né, gente, do calhamaço e depende do livro fino. Por exemplo, esse livro aqui do Clive Barker, tem vídeo aqui no canal, um dos melhores livros de terror que eu já li. Olha, ele é grande, tá, gente? Ele é um livro alto, grande. E ele é grosso, tem 700 páginas, tá? Mas é um livro que flui a leitura, apesar de ser um calhamaço, de ser um livro enorme. Já esse daqui do Gibran é fininho. Mas isso daqui tu não lê em uma semana, por exemplo. Não tem nem 200 páginas. Tem 88. Mas é o tipo de leitura que tu vai fazer uma página por dia. E vai meditar sobre aquilo ali, né? Eu acho que é um ótimo livro de cabeceira, sabe? Ter do lado da tua cama. Aí, antes de dormir, tu lê um capítulo. Ver o que que tu entendeu daquele capítulo. Eu já falei desse livro aqui no último vídeo que saiu. Que foi um bate-papo aqui, organizando a estante. Acho que ficou um vídeo bem legal. Vou deixar no final pra vocês darem uma olhadinha, tá? O que mais? Pergunta número 6. Com que frequência lê, né? Ou assiste resenhas? Quase zero. Sim, gente. Eu não costumo assistir resenhas e nem ler resenhas. O que eu faço é acompanhar os canais que eu curto. Tipo das Gurias, o Ler Vicia, a Tatiana Feltrin. São canais que eu acompanho e acabo, né? Assistindo as resenhas. Óbvio. Mas eu não costumo ler ou assistir resenhas de um livro que eu comprei ou de que eu quero comprar. Tá? Eu leio a sinopse e deu. Sabe? E depois também. Depois que eu faço uma leitura. Dificilmente eu vou ver outras opiniões. Porque até, principalmente quando eu vou gravar vídeo sobre o livro. Porque eu não quero me contaminar com opiniões alheias. Então, assim, dos livros que eu compro, dos livros que eu quero ler, é muito difícil eu assistir uma resenha, gente. É muito difícil. Eu acabo assistindo pelos canais que eu acompanho e que eu gosto. Tá? Pergunta número 7. Na sua opinião, qual o pior clichê? Ai, gente. Eu não gosto de clichê. Né? Eu acho que já falei várias vezes isso, inclusive nos livros contemporâneos. Tem muito clichê. Mas o que eu acho que eu menos gosto é aquele casal inusitado, mas que obviamente vai acabar junto. Aquele casal óbvio. Tipo, os dois, sabe? Vivem em mundos completamente diferentes. E aí se encontram e tu tá. Vão terminar o livro, né? Casados, namorando, juntos. Enfim. Ou então, a heroína do livro é óbvio que vai ficar com um personagem mais legalzão. O herói do livro vai ficar com a mulher mais fodona, sabe? Eu não gosto desses casalzinhos que tu já olha... Tá, tá. Vão ficar juntos. Não gosto disso. Tá? Que mais? Oito. Como você organiza seus livros? Então, no momento, como eu falei no outro vídeo que saiu, que eu falei agora, que eu organizei e tudo, né? Mas tá meio bagunçado ainda, eu tô organizando agora por tamanho. Pra poder encaixar tudo na estante, porque eu tô ficando sem espaço, gente. Então, eu tento deixar eles todos na mesma altura pra colocar o livro em cima. Vocês estão vendo ali, ó. Ó. Tá? É assim que eu tô fazendo. Mas o normal que eu organizo é por autor, né? Então, e coleção. Por exemplo, Mestres do Horror e da Fantasia. Saiu livros do King, saiu do Peter Straub, e aí como é que fica, né? Como é que eu vou organizar a coleção e os outros que eu tenho? Então, eu procuro deixar perto, né? Então, eu coloco ali a coleção, Mestres do Horror e da Fantasia. E aí, de um lado, eu deixo os do King, mais com os outros do King que eu tenho. Aí, o outro lado, sei lá, Frank de Felita. Aí, eu coloco mais os do Frank de Felita que eu tenho. Procuro deixar meio próximos, assim, uns dos outros, tá? Coleção e autor. O resto é tudo por autor mesmo, tá? Se não tiver coleção. O que mais? Pergunta 9. Lugar favorito para comprar livros? Bom, gente, eu sou uma pessoa bem prática. Então, pra mim, o melhor lugar é a internet. Sendo bem séria pra vocês, eu nunca tive muita paciência de ficar muito tempo em cebos e em livrarias. Porque eu gosto de... Eu já vou com a intenção de comprar alguma coisa. Eu não vou lá escolher e ver. Eu já tenho em mente o que eu quero. Então, né? Eu já agilizo. Eu já vou lá pra comprar. Claro que, às vezes, eu vou no cebo. Eu dou uma olhada. Já fiz vários posts, né? Nos cebos, procurando alguma coisa. Mas, assim, não é uma coisa que... Ah, eu amo em livraria. Amo em cebos. Não, não é muito pra mim, não. Eu acho que com a internet, a gente tem muito mais opções. Uma variedade infinita de livros e lugares pra comprar com um preço muito mais baixo, né, gente? Isso não tem como negar, né? Uma livraria física, obviamente, vai cobrar mais caro. Porque tem que cobrar mais caro. É uma estrutura muito maior. Enfim, tem muito mais despesa. Mas, eu também não vou pagar três vezes um livro que eu posso, né, pagar muito menos na internet. Mas, quando eu vou e eu vejo que tem algum livro que tá num preço razoável, assim, raramente eu compro, tá? Mas, cebos, sim. Eu vou em cebos, eu procuro comprar na internet e já... Eu não compro pela internet, né, na verdade. Alguns, que não tem aqui em Porto Alegre. O que eu geralmente faço é olhar na internet, ver os cebos aqui de Porto Alegre, ligar pra eles, pedir pra reservar o livro e aí eu vou lá, né? Então, o meu lugar preferido pra comprar livros é a internet, porque eu gosto de praticidade. Pagar menos e uma variedade boa de livros e lugares, tá? Pergunta dez e eu acho que é a última, tá? Você prefere ler no Kindle ou capa mole? Então, gente, eu nem tenho Kindle, eu tenho tablet. Então, os livros que eu não tenho físico, que são pouquíssimos, eu leio no tablet, tá? Mas, assim, eu quero ler alguns calhamaços que eu acho que eu não vou comprar físico. Por exemplo, a Cabana do Pai Tomás. Eu não tô mais afim de ter livros enormes na estante, gente, sabe? Eu acho que ocupa muito espaço, é muito pesado. Eu que vira e mexe tô me mudando, é um horror. A pior coisa não são roupas, sapatos, bolsas, não. São os livros pra tá transportando pra lá e pra cá. Então, eu acho que eu vou apelar, né, pros PDFs, pro e-book, enfim, né? Esses livros mais grossos. Mas, eu gosto e sempre vou gostar dos físicos, né, de capa mole. Tipo, esse daqui é uma gostosura pra ler. Ele, sabe? Ele se molda as nossas mãos aqui. Esse daqui também da Príncipe, as edições da Príncipe são muito boas também pra ler. Então, eu prefiro físico, inclusive, pra ver as marcações. Que a gente coloca aqui várias marcações. Eu acho o físico muito mais prático. Tu coloca as flagzinhas aqui, vai ali, tal, tal, tal. Eu acho que no Kindle, no tablet, já fica meio complicado de tá voltando e revendo o que a gente marcou, tá? É isso, então, gente. Terminou, tá? Desejo a vocês aí um ótimo carnaval aí, né? Que aproveitem com moderação. E lembrando que até o final de fevereiro, então, vocês podem mandar os livrinhos aí de presente pra barca. A gente vai fazer uma live bem legal, inclusive com sorteio, tá? Eu ganho livros, mas eu também dou livros. Nos vemos no próximo vídeo.